Foi um debate em alto nível, com isso as pessoas podem se conscientizar, Deremir dúvidas, qual o candidato. Acho que todos os candidatos contribuíram para um debate saudável, limpo, com transparência e temos chegando já a reta final e com certeza vai ganhar o melhor. Obrigado. Momento importante com o público especial aqui de apresentarmos as nossas propostas. No que estamos defendendo aí nessa eleição, os temas de trânsito, de comércio, de desenvolvimento econômico, de montagem do secretariado e apresentamos aqui algumas divergências entre os candidatos. Acho que foi importante para que as pessoas se posicionem nessa reta final aí da nossa campanha. No domingo se aproxima e foi um momento muito importante. Parabenizo a todos os promotores daqui. O debate transcorreu em alto nível, foi muito produtivo. Acredito que a comunidade que esteve presente sai daqui com um ponto de vista já bem formado com relação a quem escolher no dia 2, próximo. Foi 100%, atingiu 100% a expectativa. Acredito que contribuímos com os debates de ideia para a opinião dos que estavam presentes. Muito importante esse debate. Levantamos questões relacionadas justamente ao segmento empresarial, prestação de serviços, indústria e comércio da nossa cidade. Aqui debatemos no campo das ideias e nas ideias nós podemos estabelecer as diferenças de cada um. E foi assim que aconteceu, num alto nível, eu acho que todos os candidatos tiveram a sua oportunidade. E assim nós apresentamos a ideia, sim, de um resgate de participação. Da participação de todos os segmentos para a nossa, para que nós possamos também governar junto com a comunidade. Tivemos com certeza um alto nível aqui. Os candidatos puderam, cada um apresentar as suas propostas, propostas com ideologias diferentes. Isso faz com que realmente as pessoas possam estar decidindo o seu voto. É um momento que vai se aproximando do final, no dia 2 de outubro. São cinco dias aí que vai fazer com que as pessoas comecem a se definir. Amanhã temos um novo debate, disposição de ideias, ideologias. Isso faz realmente que a democracia cada vez mais seja vivida intensamente. É um momento de decidir para que nos próximos quatro anos não nos arrependemos. Precisamos sim botar pessoas capazes, jovens, para poder fazer uma política sem renas. Uma política voltada para a evolução, para o crescimento da nossa cidade. Esse é o bem comum que tenho a certeza de que todos os candidatos têm mostrado aqui. Muito obrigado e uma boa noite a todos.